O primeiro Curitibano Blues Festival é um projeto que a gente tenta trazer grandes nomes do blues nacional, internacional e local. A gente está muito feliz, é a segunda vez que a gente está tocando em festival, a gente tocou esses dias também no Festival de Blues de Londrina, com a mesma organização, foi super bacana. Curitiba é um lugar assim, que tem uma apreciação por esse tipo de música, tem uma cena muito sadia e isso faz um bem muito grande. É muito bom, né? Você sair de casa para participar de um evento desse, com amigos, tocando música bacana, com um som, uma qualidade de som boa, num lugar legal, com um público legal. Fico muito feliz. Grande parte da música ocidental, principalmente do rock and roll, tudo veio do blues, então o blues passa por dificuldades sempre, mas ele sempre consegue dar um jeitinho e dar a volta por cima. A ideia do Curitibano ser frio é um engano. O Curitibano foi apresentado por ser uma cidade modelo a muita coisa boa, então ele tem critério. O frio não me preocupa, porque eu tenho estado em um país muito frio, a Europa é muito frio, então isso é muito refrescante para mim, então vamos fazer o blues frio. Esse formato de festival tende para ser um dos melhores do Brasil daqui a um tempo, dos maiores. A gente tem um pouco melhor de sensação. Você sabe que agora eu não percionei meu tempo. Eu faço o que eu deveria fazer, porque as pessoas gostam. This year I've been to, I've performed so far in 10 countries and when the people like what I do, it makes me feel like I'm in the right profession. It's an event sponsored 100% by the private initiative, they are companies that lead their name to the cultural market, and I think this is a great future of culture in Brazil, as people not only be supported by the incentive laws, but also be attentive to companies that want to invest and support cultural events, of weight and quality. We are very happy with this partnership, Curitiba likes this type of music, and for us it's very important to have this artistic quality here in Curitiba. We had a great time tonight, very good, very good, I hope to come again. And thank you for having me here in Curitiba for the first Jazz and Blues Festival. Thank you. Thank you done for it. Thank you.